Fala galera, beleza? E aí, tudo bom? Espero que tenham gostado dos últimos vídeos, eu tive uma ideia bem diferente e acho que vocês vão gostar. Eu fiquei sabendo que vai ter o lançamento do New Balance Fashion Phone 1080 versão 14 Eu estou aqui com a 13 e com a 12. E quais as semelhanças e diferenças do novo para o 13? Então vamos lá. O 13, se você olhar a geometria dele, não teve muita diferença. É como se fosse um facelift para um tênis que deu muito certo. O solado também mudou pouca coisa, foi uma questão mais cosmética. O cabedal mudou a ventilação, a tomada de ar, que nesse caso, como vocês podem ver, é o mesh. Aqui já é o knit. O mesh pode ser menos confortável do que o knit, mas para performance é algo que você não... Não sente o pé tão encharcado, você consegue correr em clima mais quente. Ele seca mais rápido também. E para performance, na minha opinião, é algo que é ponto positivo. Eles aumentaram a abertura, principalmente no toe box aqui. A tomada de ar, que tem essa malha na lateral, perdeu isso. Na entressola, ganhou uma mudança de design, seguindo o padrão atual da Ario Balance. Ficou, do ponto de vista de design, um tênis menos, digamos assim, casual e algo mais performático. Que dá para você ter uma sensação melhor de velocidade ao olhar o tênis. Mas, e o que mudou de entressola? Entressola, continuou o Fresh Foam X. Que, nesse caso, eu espero... Essa é a minha opinião, nada confirmado ainda. Eu espero que seja mais macio e que tenha mais resposta. Esse tênis tem uma estabilidade legal. Mas, se puderem melhorar também a estabilidade, melhorar esses três requisitos, vai ser um tênis batível. Isso é o que eu espero. Que não mude tanto em relação ao 13. Que tenha mais versatilidade, mais usabilidade. Que mais corredores consigam correr com ele. Logo, o 13 é uma pegada casual. E o 12, mais ainda. O 12 ainda tinha aquela pegada de um tempo atrás, dos tênis serem... É o atleta, que você pode usar no seu treino, mas você também pode usar para ir ao shopping, à missa, onde você queira ir. Agora, o design dele está algo mais esportivo. Esse aqui não tinha tanto a pegada esportiva. Era mais casual também. Só que mesmo ele se mexe, ficou com um tom mais esportivo do que o 12. O 12, pelo fato de ser em nítio, não ajudava tanto nesse sentido de ser mais performático. E sim no sentido de conforto diário e conforto para você usar na sua corrida. Mas com bem menos respirabilidade. Respirava menos. O 13 ganhou um pouco mais de respiração. E o 14, bem melhor aplicado ainda. Essa sensação de um tênis mais voltado para performance. Do que os anteriores. E eu espero isso. Eu espero um tênis que melhore coisas pontuais. Não deixe de ser o sucesso que foi a versão 13. E continue melhorando aos poucos. Porque se você pegar algo que deu tão certo quanto o 13. E muda completamente. É um tiro no pé que o Balas está dando. Porque é um tênis que vendeu bem. E eu aposto que mantendo a versão 14. Com o que deu certo no 13. Melhorando o que não deu certo no 13. Vai ser um sucesso garantido também. E é isso aí. E fique esperto. Porque quando começar a lançar o 14. Esse carinha aqui vai estar com uma promoção. Com certeza. Aí você fica de olho nele com um ótimo tênis. Ele é bem durável. O meu já fiz o review. Está aí no canal. Já fiz o comparativo com o 12 também. Podem assistir. Tá bom? Muito obrigado. E aguardo vocês na próxima. Curta e siga e compartilha. Abraço. E aí